Olá pessoal, nesse vídeo vou estar subindo a colina do Horto à noite pessoal, vou estar mostrando pra vocês, né, subindo pela ladeira de pedra o local onde muitos fiéis vão de pé, né, em pagamento de promessas, em penitências, né, e eu vou estar subindo em horário noturno pessoal que antigamente o Horto era aberto à noite, né, é fechado, mas eu vou estar mostrando ao redor do Horto, né, também tá com iluminação bem bacana em alusão também esse mês de outubro, né, outubro rosa, e vou estar subindo à noite e mostrando pra vocês, então, bora pro vídeo e estarei saindo daqui da igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, né, onde aqui, pessoal, na lateral da igreja, a gente tem diversas barraquinhas montadas, né com a gente tem movimento de romeiros e também tá próximo de chegar também a Romaria aqui de Vazeiro, né, Romaria de Finados, a Romaria da Esperança também e está já já começando, finalzinho desse mês, né, já vai estar um movimento grande aqui de romeiros em nossa cidade e a gente vai fazer esse trajeto, pessoal, em motovlog, viu, mostrando pra vocês o trajeto também e lá no Horto à noite e tá mostrando pra vocês olha como tá bonito aqui, ó, com o pôr do sol também, finalzinho da tarde, início da noite e tá bonito, pessoal, nossos vazeiros, cidade abençoada e vamos lá, agora eu vou colocar a câmera no capacete da moto, como eu costumo fazer, né, pra gravar os motovlogs e vamos em direção à nossa Colina do Horto, agora à noite hoje, que é dia 14 de outubro e vamos estar mostrando pra vocês tá bonito, pessoal, aqui é sempre iluminado nessa praçazinha da Matriz um local bem agradável também pra estar aqui em nosso Juazeiro vamos lá iniciar nosso trajeto até a Colina do Horto e vamos lá, pessoal, subir a Colina do Horto à noite saindo aqui da Igreja de Matriz na Senhora das Dores, né vamos aqui subindo e aqui tá bem movimentado, pessoal já com alguns romeiros, né, circulando aqui na cidade olha só, tivesse barraquinhas montadas ainda, né olha como é que tá aqui ao redor e vamos subir pela Ladeira de Pedra e vamos gravando até chegar lá mostrando pra vocês aqui em nosso Juazeiro também à noite olha só, aqui nas pousadas muita movimentação, tem ônibus as lojas de alumínio também ficam funcionando, né aqui, várias lojinhas abertas pra atender os visitantes de nossa cidade, os romeiros, né vamos lá, o trânsito tá pegado agora início da noite mas nós chegamos lá, Deus quiser e muita gente também fica fica perguntando nos comentários sobre se é seguro subir o horto o horto é seguro, pessoal, pra subir é bem seguro à noite, né, porque não, como a colina do horto não é aberta antigamente era aberta mas agora não é aberta, aí não, muita gente não vão à noite, né à noite, eu acho seguro também porque tem muita gente nas calçadas, assim em todo o trajeto da colina, né não é um lugar assim esquisito não não é um lugar, ó, tranquilo vamos dobrar já aqui na próxima rua que é na rua do Cruzeiro aí vamos seguindo aqui, ó e dobrar logo aqui a rua do Cruzeiro quando a gente passa aqui na rua São José também é a rua do Museu, né Museu do Padre Cícero o trânsito tá pegado logo agora cedo, mas a gente vai gravar e chegar lá tem uns cruzamentos bem complicados, ó a gente vai seguindo, né vamos lá a gente vai passar também do lado do Memorial Padre Cícero o memorial que ainda tá fechado, né pra visitação, não tá aberto mas é sem previsão de quando é que vai iniciar, né vamos seguindo mostrando pra vocês aqui aqui a gente já chega na Praça do Memorial Padre Cícero e vamos subindo pela Ladeira de Pedra que até aqui é ônibus de Romeiro também por aqui é assim vamos seguindo é bonito ver aqui também na Semana Santa aqui é muita gente indo e voltando pra subir a Ladeira do Orta a pé eu estive gravando um pouco pra vocês na Semana Santa desse ano, né que vem muita gente muita gente manteve a tradição de subir a Ladeira do Orta a pé aí muita gente começa daqui, né subindo e vai também pra o trajeto do Santo Sepulcro quando chega lá no Orta uma pregrinação bem bem longa mas gratificante vale muito a pena pra quem faz esse trajeto muito bom e aqui a gente vai seguindo vamos ver que não vai ficar a iluminação, né até chegar lá se está escuro não, a câmera não dá pra pegar um pouco as imagens mas vamos seguindo até lá aí bem aqui, ó dá pra ver a estátua padecer isso, né tá com a iluminação toda rosa não sei se dá pra ver da câmera iluminação alusiva desse mês de outubo, né pra combater o câncer de mama a gente vai seguindo aí bem ali já é a ladeirazinha de pedra a gente sobe a gente sobe direto até chegar na colina do outro não tem erro é só ir direto, né bem fácil chegar a lâmpada mas já é aqui, ó a gente vai subir até chegar lá na colina a rotatóriazinha agora é só direto aqui na ladeira de pedra do outro vamos subir na noite eu estive aqui também, pessoal mostrando na época de São João tem muitas casas aqui fazem a fogueira, né e fica bem bonito aqui a ladeira do outro na época de São João e tem até um forrozinho nessa pracinha aqui até amanhecer o dia na época de São João muito bacana bem aqui nessa pracazinha tem umas bandas locais tocando e fica aí a festa até amanhecer o dia vem aqui vem animado e vamos subindo nossa ladeira do outro tá aqui como é movimentado muita gente nas calçadas é bem seguro subir aqui a ladeira é um local seguro bem movimentado mesmo carro subindo descendo aqui que passa também o ônibus de linha, né o ônibus que liga o centro até a colina do outro e faz esse trajeto pra atender esse bairro, né bairro do outro vamos seguindo bom, aqui já dá pra ver também um pouco mais ali na frente a estátua do padre Cícero e é longo, pessoal se eu não me engano é um 2,5 km a 3 km de subida vou dar direitinho aqui e bota o que está aqui no vídeo quilometragem pra subir aqui a ladeira e muita gente também afinal da tarde sobe aqui pra fazer exercício físico né, sobe e desce e a tradicional caminhada, né os moradores aqui de Juazeiro tem esse costume vai subindo e desce faz aquela atividade física, né na subida é cansativa agora na descida todo santa ajuda, né bem mais tranquilo é sempre bem movimentado a noite aqui, ó bem tranquilo mesmo só é um pouco estreito, né pra passar muitos veículos aqui é estreito mas ainda bem que é pedra, né se fosse asfaltado aqui era mais perigoso porque quando costuma ser asfaltado os carros, motos costumam ir mais rápido, né aí acidente acaba sendo mais fácil também mas aqui é de pedra, né acaba sendo mais tranquilo é bom que seja sempre assim, né de pedra pra não ter muito acidente tem muitas casas aqui, né tem muitas crianças também que atravessam de um lado pro outro até pra segurança, né também aí vamos subindo aqui nossa madrinha do urso era pra ter feito o motovlog aqui no São João pra mostrar as fogueiras mas eu só gravei um pedacinho mas na próxima eu vou ver se eu faço pra mostrar a ladeira todinha na época de São João bem aqui já a pedra de joelho a gente passou também vamos subir estamos mais próximos aqui da colina vai mostrar a estátua iluminada, né aí eu estive falando pessoal com o porteiro lá do outro eles disseram que estão com o projeto de voltar a abrir novamente na parte da noite até falei um tempo atrás, né aí eles disseram que estava pensando ainda com o projeto de abrir eles fecharam por conta que estava tendo muita coisa errada, né a noite lá aí resolveram fechar mas agora organizado com segurança eles estão pensando em abrir um pouco da parte da noite também pra os visitantes que gostam de vir a noite aqui e conferir também a paisagem que é bem bonito ver a paisagem aqui de cima do outro a noite também dá pra ver toda a cidade iluminada é muito bonito mesmo mas de vez em quando quando tem também alguns eventos lá é aberto pra ter os eventos da noite lá na colina aí era bonito quando era a noite aberta aí vamos torcer né pra que abra novamente a noite já está bem aqui já chegando na nossa colina e aqui a gente já chega a iluminação aqui da nossa estátua do Padre Cícero os portões fechados né nesse horário mas vamos estar aqui mostrando um pouco pra vocês também aqui na parte da noite na estátua do Padre Cícero vou parar a moto bem aqui pra gente gravar um pedaço aqui né deixei a moto aqui vou mostrar pra vocês também a imagem incrível pessoal daqui de cima né a noite estou bem aqui nessa parte do mirante nesse mirante que tem bem a cruz aqui a gente vai mostrar a visão também sobre a cidade que fica iluminado né toda aqui a paisagem da nossa cidade de Juazeiro olha só que bonito aqui nosso Juazeiro que é grande né pessoal olha só muito bonito essa imagem incrível e é bonito ver lá da colina do Ouro também onde a gente está bem aqui mostrando também em frente a estátua do Padre Cícero aqui iluminado na cor rosa em alusão ao outubro rosa aqui fica bem tranquilo a noite nessa localidade onde a gente mostra um pouco aqui nesse horário noturno nosso ponto turístico né aqui da colina do Ouro e logo ali na frente onde fica o estacionamento né do Ouro onde no final de semana e também durante a semana é aberto e vamos girando mostrando pra vocês né um pouco aqui dessa parte noturna da nossa colina do Ouro e é bem tranquilo pessoal aqui olha só tem moto vindo subindo né dá pra ver também a estátua do Padre Cícero logo ali na frente toda com a coloração rosa né a gente vai girando mostrando aqui nesse horário noturno também nossa linda colina do Ouro pessoal do Padre Cícero aqui cidade abençoada né olha só que legal já que desse ângulo aqui pra mostrar pra vocês também né aqui da ladeira do Ouro dá pra ver a estátua bem iluminada pessoal olha só toda iluminação a cor rosa né vamos girando aqui mostrando um pouco também bem aqui é tranquilo olha só bem calmo pessoal aqui na localidade né aqui durante a manhã a movimentação é bem intensa né mas agora tá uma tranquilidade só e aqui também ó essa parte do outro lado né o estacionamento aqui é bem escuro nessa parte não tem iluminação né mas aqui também ó a nossa ladeira do Ouro tô aqui horário noturno trazendo imagens pra vocês também aqui né olha só como tá bonito aqui mas só que é tranquilo né quase não tem movimentação vamos andando mais aqui à frente trazendo imagens pra vocês aqui nossa linda colina do Ouro a parte noturna incrível e aqui a gente vai girando mostrando um pouco aqui pra vocês então é isso pessoal nesse vídeo foi pra mostrar pra vocês aqui na localidade do Ouro no período noturno eu nunca vim gravar aqui mostrando pra vocês esses locais aqui né nesse horário aí eu quis também registrar aqui o momento e mostrar pra vocês né então se você gostou deixa aquele like inscreva-se no nosso canal siga o nosso Instagram que é André do Cariri e também na nossa página do Facebook André do Cariri também então se você gostou deixa aquele like e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau um abraço a todos